Está procurando o sofá dos sonhos? Então vem cá conhecer o nosso incrível lançamento! Com 1,63m de largura, ele é perfeito para qualquer sala, da menor até a mais espaçosa. Olha esse assento! Tem pilotope de 7cm com espuma D28 e manta siliconada. Percintas elásticas e molas bonel. É puro conforto! As almofadas são soltas e preenchidas com fibra siliconada. Isso significa que você vai ter aquele apoio confortável do jeito que você gosta. E olha esses braços slim! Com apenas 12cm são super elegantes e otimizam o espaço. Os pés altos de madeira dão um toque moderno e ainda facilitam a limpeza embaixo. Prático, né? E o melhor, revestido em tecido veludo. Então não perca tempo! Vem pra nossa loja ou acesse o nosso site. Seu sofá novo está te esperando!